Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui mais um recebido da Set Place, né, aquelas caixinhas a favorita PX3 e também vou estar ensinando como montar ela, porque eu vi que algumas meninas sentiram dificuldade na hora de estar montando, viu gente? Aqui ó, a embalagem é bem pesadinha, viu? Eu vou abrir aqui pra estar mostrando pra vocês como que vem aqui na notinha. Vamos ver se aqui marca quantos quilos dá, né? Ó, aqui ó, dois pacotes, deixa eu mostrar aqui ó, pra vocês ó, dois pacotes, tá vendo a quantidade, ó o peso que dá, 592 gramas, então é bem pesadinho, por isso que eu digo que o frete dela fica um pouquinho salgado, né? Deixa eu abrir aqui, aí volto pra estar mostrando pra vocês como monta. Aqui está meninas, ó, dois pacotes das caixinhas PX3. Presta atenção aqui, já vou dar uma dica pra vocês, na hora de abrir, não rasgue com estilete. Olha o que que eu fiz aqui ó, acabei rasgando e danificando a embalagem, provavelmente eu devo ter perdido umas duas caixinhas aqui por causa de falta de atenção. Então meninas, é muito bem embaladinho, mas eu com falta de cuidado abri e não prestei atenção. Então, vamos tirar aqui, vou tirar aqui um pacotinho, lembrando que essa caixinha, ela é 12 por 12, cabe sapatinhos do tamanho RN até 12 centímetros, viu? Eu gosto muito dessas caixinhas, muito obrigada a Setplace, né, mais uma vez. Então meninas, elas vêm assim ó, aberta, tá vendo ó, ó, elas vêm desse jeito aqui, e aí algumas meninas sentiram dificuldade de montar aqui. Então o que que eu faço primeiro? Todo lugar que eu encontrar esse pontilhadinho aqui ó, tá vendo aqui ó, esse pontilhadinho, eu dobro todos eles pro mesmo sentido, tá? Ó, se eu tiver dobrando, dobrei ele pra cá, todos eu vou dobrar assim. Então todos eu vou tá dobrando, porque esse pontilhadozinho vem pra marcar aonde você vai tá dobrando. Então você dobra ele todos pro mesmo sentido, ó, tá? Aí aqui na lateral, ó, vou dobrar tudo pra cima, tudo aqui pra dentro. Tudo pro mesmo sentido, que no caso é tudo pro mesmo lado. Se eu dobrei tudo pra dentro, eu vou tá dobrando tudo pra dentro, ó. Aqui também dobrei. E aqui ó, na hora de encaixar aqui, que eu acho que as meninas ficaram com dúvida. Essas duas orelhas, elas vão ficar pra dentro, tá? E essa parte aqui ó, é o que vai encaixar. Isso aqui vai encaixar desse jeito aqui ó, assim ó. Tá vendo? Aqui tem um pontilhado assim, que ele é aberto. Então essa orelhinha vai encaixar aqui dentro. Assim, e essa outra aqui também, ó. Ó lá, ó. Encaixando assim, ó. Tá vendo? Ela vai ficar assim ó, ó. Aqui do outro lado a mesma coisa. Ó, vai dobrar pra dentro, em cima desse pontilhadinho aqui. Aqui também. Essa aqui que eu tô montando, gente, é a parte debaixo da caixinha. Ó, aí também eu vou encaixar aqui a orelhinha. Ó, encaixo aqui a orelhinha. Vem aqui do outro lado. Encaixo também. Tá? Aí ela vai ficar assim. Calma que ela vai terminar de se ajeitar. Aqui, ó, eu vou tirar esse daqui. Esse aqui é da onde encaixa a tampinha. Esse aqui é o diferencial dessa caixinha, né, gente? Que não precisa tá colando durex, coisa do tipo, pra tá segurando. Aí aqui, ó, já dobrei, que é a parte da tampa, né? Essas bordinhas eu vou dobrar também aqui ela pra baixo. Eu dobro aqui do outro lado também. E aqui na frente, gente, eu dobro também pra frente. É na mesa ali que tá branco. Dobro pra frente. E esse aqui, ó, é onde eu vou encaixar aqui. Tá vendo? Eu vou encaixar aqui, ó. E ela vai ficar desse jeito aqui montada. Ó. Conseguiram ver? Não tem segredo montar elas, né, meninas? É super fácil, mas eu falei, como eu já tive esses recebidos, eu vou montar pra estar mostrando pra elas, as que tiverem com dificuldade. Então é desse jeito que eu monto a caixinha, que é pra montar a caixinha, né? Aí aqui dentro você vai pôr o sapatinho, vou pegar ali um. Peguei aqui o sapatinho e vou tá colocando aqui dentro. Esse sapatinho é um tamanho 9 cm. É o sapatinho de customizar, tá? E eu coloquei um lacinho. Ó. E vai ficar assim. Vocês tão vendo que como fica o sapatinho de 9 cm? Ela é uma caixinha quadrada, tá? Ela tem 12, 12, 12 e 12. E de altura ela tem 6, tá? Então, ela cabe um sapatinho do RN até os 12 cm. 12 cm é o que eu trabalho, é o que eu gravo pro canal, né? E aí, se for botinha? Eu vou mostrar pra vocês como eu coloco botinha dentro. Aqui, meninas. Quando é botinha, eu coloco ela deitada, né? Porque em pé o caninho não vai caber. Essa aqui até cabe ela em pé. Porque o caninho dela é baixo. Mas tem uns modelinhos que o caninho é bem alto. Ó. Essa aqui o caninho ainda é baixo, tá vendo? Ela deve ter uns 6 cm de altura, essa botinha. Mas quando a botinha tem um caninho mais alto, eu coloco elas deitadas, né? Eu deito ela aqui assim e venho aqui e encaixo o outro caninho assim. Se o caninho fosse grande, ela ia caber aqui certinho. E aqui também certinho, tá? Então, como ela é grandinha ou pequenininha, né? Vamos dizer assim a botinha. Ela cabe em pézinha, tá? Então, botinha dá pra pôr dentro, deitadinha. Eu coloco também os lacinhos aqui dentro já com os sapatinhos. Aí, às vezes, fica assim, ó. Eu arrumo, né? Ó, esse aqui eu coloquei agora pra vocês verem. Eu coloco já também o lacinho aqui dentro. Todos esses sapatinhos que eu tô mostrando aqui também já tem no canal, tá, meninas? E fica assim. Eu coloco eles assim, ó. Aí, ó, eu coloco embaixo aqui, deixa eu virar pra vocês, o Dicas de Cuidados, que tem aqui também no canal, tá? Pra vocês... Eu mostro onde vocês conseguem imprimir. Vocês conseguem imprimir lá no meu grupo do Facebook, Aprendendo Crochê Cunharinha Nascimento. Aí, vai tá lá pra vocês imprimirem. Ela é da medida certinha, que cabe dentro dessas caixinhas também. Eu fiz e deixei disponível lá pra vocês. Então, meninas, é assim que eu monto e organizo os meus sapatinhos nas caixinhas de acetato, que a Set Place vende, né? Lembrando que tem várias promoções, né? Tem o meu cupom de desconto, Iara Nascimento. No site, você consegue também localizar na lupa de pesquisa. Se você colocar Iara lá, vai ter vários modelos de caixinhas. Além dessa PX3 aqui, toda transparente. Tem umas outras que é com craft, que também cabe sapatinhos do tamanho RN até 12cm, tá certo? Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato da Set Place, né? O site, o WhatsApp, o meu cupom de desconto pra vocês estarem comprando, se vocês quiserem. E outra coisa, sempre quando tem promoção, promoções maravilhosas, eu sempre estou avisando aqui no canal, no meu Instagram, no meu grupo do Facebook, pra vocês, tá bom, meninas? Um beijão, fiquem todas com Deus. Mais uma vez, muito obrigada a Set Place pela parceria, pela confiança. Eu amo de paixão essas caixinhas. Eu sempre falo que é a caixinha favorita, né? Que eu chamo elas assim, caixinhas favoritas dos sapatinhos. Então, é isso. Um beijão, meninas, e até mais. Tchau, tchau.